O lateral, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, a cabeça, aqui eu subo e deixo, subo acima da linha e deixo, então observe aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 3. 4. 5. 6. Aqui. 7. Olha o corpo. Aqui. 7. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aqui. Olha o corpo. Aqui. 7. 3. 1. Quatro. Cinco. Seis. Olha o corpo. Olha aqui. Sete. Um. Uma. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olha o corpo. Olha aqui. Sete. Eu estou aqui. Tuê muito jogado. Aqui. Olha o centro. Ele vem. Isso não é uma joelhada É bem vaga Entra, olha isso Aí, entra Em relação a ele, toma Essa entrada, ele vem Isso não é uma joelhada É bem vaga Então ele toma Uma ótima maneira De afastar o fundo Um, dois Então é assim Trinheta, um, dois Mas o melhor é quando ele vem Putz, toque Para trás do fundo Olha Aqui Para cá Olha, um Dois Três Quatro Desce Olha Um Dois Três Quatro Sobe Desce Olha Um Dois Três Quatro Sobe Desce Dois Dois Se Dois 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 Tchau, tchau.